Olha, pega o 3 aqui, olha Vai ficar uma semana com a bola no pé, porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa bola, rapaz Vamos, vamos, vamos Caralho 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 Vai jogar, vai jogar que eu sou mais você, caralho Vai jogar, vai jogar que eu sou mais você, caralho Vai jogar, vai jogar, vai jogar que eu sou mais você, caralho Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar que eu sou mais você, caralho Saça, saça, saça Saça, saça Saça, saça Saça, saça Saça, saça Sai das costas aí, viado Sai das costas aí, cara Pessoa, para o pesco, chocou Ó, ó Vem para a bola 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 Vem para a bola